É isso. Pessoal do figurino, bem que vocês poderiam ouvir, né? Vambara! Pessoal do figurino, bem que vocês poderiam ouvir, né? Ah, galera da maquiagem, vambora, vamo! Uh! Uh! Ah, você também, vai. Vambora com a gente, por favor. Pessoal do figurino, bem que vocês poderiam ouvir, né? Pessoal do figurino, bem que vocês poderiam ouvir, né? Pessoal do figurino, bem que vocês poderiam ouvir, né? E olha quem vai estar com a gente hoje! Alô, alô! Estamos chegando! Vamos lá, tino! Uh! Você em casa, junto, pra gente. Vambora! E aí Opa, Gangnam Style